As imagens da ação de criminosos em shopping de Vila Velha. Os integrantes do PCC renderam vigilantes e roubaram malotes com 400 mil reais. Dois suspeitos estão foragidos. Polícia divulga imagens de bandido que invade prédios em construção na Grande Vitória. Ele finge ser funcionário da obra e consegue roubar vários materiais. Até placas com nomes de ruas ele furtava. Clima de tensão no bairro Andorinhas, em Vitória. Numa escola, as aulas foram suspensas depois que criminosos determinaram toque de recolher. No fim de semana, um adolescente foi assassinado no bairro. Trabalhadores que eram escravizados são resgatados pela PRF. Dentro de uma Kombi, um deles gritou por socorro quando o veículo passava em frente ao posto na BR-101. Carros pegam fogo na segunda ponte. A greve da PM no ano passado. O Ministério Público Federal processou quatro associações e pede ressarcimento de 37 milhões de reais. Há mudança de tempo no estado. Temperaturas em queda e semana com chuva. E reta final da campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. O Espírito Santo é o terceiro estado do país que mais imunizou crianças. Mas ainda faltam 20% do público-alvo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. As imagens da ação de integrantes do PCC durante assalto num shopping de Vila Velha. Foram roubados malotes com 400 mil reais. O grupo também planejava assaltar uma agência bancária em Jacaraípe, na Serra. Quatro suspeitos foram presos e dois estão foragidos. Dia 15 de maio. Por volta das 7 horas da manhã, o carro dos criminosos entra em um shopping de Vila Velha. Já dentro do shopping, eles disfarçam as intenções usando roupas como terno e uniformes de manutenção. Ao verem os seguranças com um malote de dinheiro, eles decidem agir. Em alguns segundos, o grupo rende e desarma os seguranças. Em seguida, os assaltantes saem do shopping tranquilamente, com as armas em punho e carregando 400 mil reais da transportadora de valores. Depois desse crime, a Polícia Civil começou a investigação e hoje, quatro dos seis envolvidos nesse assalto estão presos. Nós apuramos a participação de um funcionário. Ainda não temos, temos suspeitas, mas não temos indícios suficientes para dizer de um ex-funcionário. Então, mas continuamos as investigações para apurar quem foi esse funcionário que possibilitou com informações a ação da quadrilha. Williams Alves de Souza Filho, conhecido como Nem Bomba, é o chefe da quadrilha. Era ele quem dirigia o veículo que vimos nas imagens, entrando no shopping. Um indivíduo classificado pela polícia como perigoso e que comandava o grupo de criminosos. Ele é de Vitória da Conquista, se degladeava lá numa guerra. Era o bonde do Nem Bomba contra o bonde do Neguinho Juarez. Claro que ele capitaneava o bonde do Nem Bomba. E a guerra se agravou, muitas mortes de ambos os lados. E aí ele veio para o Espírito Santo, foi preso uma vez em 2013 em Guriri, depois conseguiu fugir. E aí se instalou em Nova Almeida e começou a praticar esses crimes dos quais ele é especialista. Roubos a banco, roubos a carga, que é o que realmente, efetivamente, traz um dinheiro para a organização. No dia 29 de maio, o braço direito de Nem Bomba, Alisson Silva Souza, foi preso em Vitória pelos policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais. Outros dois integrantes da quadrilha foram presos no mês de julho e mais um foi detido agora no mês de agosto. Além dessas prisões, os policiais também encontraram diversos materiais usados pelo grupo nos crimes que praticavam. Pistolas 9mm, muitas munições, coletes balísticos que são utilizados, sabe, tanto em guerra contra outras facções, como ocorria em Vitória da Conquista, e também materiais que são utilizados em assaltos a bancos. Maçaricos completos com botija de gás, um martelete rotador para furar concretos, roupas para se camuflar também, para principalmente se esconder na mata em caso de ocorrer algum incidente, de ser procurado pela polícia, e até um drone que fazia com que eles pudessem fazer levantamentos mais apurados de onde eles iam praticar os assaltos. O líder da quadrilha é filiado ao PCC no estado da Bahia e alguns dos envolvidos no roubo também são. Mais uma vez a Polícia Civil dá uma resposta importante para a sociedade. Essa quadrilha foi expulsa da Bahia porque ela tinha um confronto com a outra quadrilha rival, se associou na Bahia ao PCC tentando vir criar uma ramificação aqui. Ficaram em Nova Almeida o tempo necessário para poder se articular, mas depois que praticaram o crime não conseguiram desenvolver outras ações aqui dentro do estado devido à ação do DEIC, da divisão de crimes de repressão, crimes contra o patrimônio e roubo a banco. Dois criminosos permanecem foragidos, Cássio Moraes dos Santos e o líder, Williams Alves de Souza Filho, vulgo nem bomba. Assim, a polícia continua com os trabalhos de investigação para prender esses dois assaltantes. Estamos em constante contato com outros setores de inteligência e vamos pegá-lo, mais cedo ou mais tarde vamos pegá-lo. Bom, quem tiver informações dos suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181. A polícia está atrás do homem acusado de invadir prédios em construção na Grande Vitória. Para entrar no local, ele fingia ser um prestador de serviços e furtava vários materiais. As imagens foram registradas pela câmera de vídeo monitoramento do prédio, localizado em Jardim da Penha, em Vitória. Repare que o homem de boné entra e sai tranquilamente do local, carregando materiais e coloca tudo no porta-malas do carro. Nessa outra filmagem, gravada no último dia 27, o mesmo homem aparece transitando no interior de outro condomínio. Ele conversa com uma funcionária e depois sai levando uma bicicleta. O homem que aparece nas imagens foi identificado pela polícia como André da Vitória, de 39 anos. Ele está foragido depois de furtar mais de 30 mil reais em materiais de construção de condomínios da Grande Vitória. Os alvos do criminoso eram prédios de bairros nobres da Grande Vitória que estavam em obras. O André trabalhou muitos anos como pintor de construção civil. E como conhece muitas pessoas do ramo, ele conseguia convencer os porteiros de que havia sido contratado para trabalhar no local. Uma vez que era autorizado a entrar nos condomínios, André furtava tudo o que conseguia, inclusive os controles remotos dos portões, para que depois ele voltasse ao mesmo local e cometesse mais furtos. Se tiver uma construção no seu prédio, você tem que ter uma listagem, uma lista de quem está trabalhando ali. Você não pode chegar e abrir a porta de um edifício simplesmente porque a pessoa citou o nome de alguém que trabalha na obra. Essa é a forma que o André usa. Ele chega, se passa para um funcionário daquela obra e assim ele consegue entrar. André chegou a contratar um carro de frete para transportar tudo o que roubava. Com a ajuda do cerco tático, a polícia conseguiu localizar o motorista que fazia o transporte. Ele é este outro homem que aparece nas imagens. Todo o material furtado era levado para uma loja que fica localizada na Vila Rubim, em Vitória. Nós chegamos a esse lugar, na Vila Rubim, onde uma pessoa faz toldos, mexe com ferragem. E esse elemento não estava no local. E lá nós encontramos diversos materiais roubados, do tipo que é furtado pelo André. Bicicletas e material de empresas de construção civil. Na delegacia, já são mais de 10 ocorrências contra André, todas pelo mesmo crime. Ele, inclusive, foi preso no último dia 15, mas acabou liberado no dia seguinte e continuou invadindo os prédios. Ele foi preso, ele entrou num prédio de um policial civil, da delegacia de trânsito, ele foi autuado em flagrante. Mas o crime é afiançável, então ele foi solto, porque é afiançável. Agora, aqui nós já fizemos alguns inquéritos contra ele. Ele tem inquérito em Vila Velha, tem na Serra, tem em Vitória e tem em Cariacica. Ele tem crime nesses quatro municípios da Grande Vitória. E nós, inclusive, já pedimos a prisão dele. Bom, quem tiver informações do suspeito pode ligar para o Disque Denúncia 181. Vítimas de trabalho escravo pedem socorro e são resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal. Foi na BR-101, em Itapemirim. Os cinco trabalhadores eram transportados em uma Kombi sem assento e juntos com uma carga de material inflamável. Um deles colocou o corpo para fora do veículo e pediu socorro. A polícia fez um cerco e prendeu o motorista da Kombi. Os trabalhadores disseram que foram contratados para serem vendedores de uma empresa, mas nunca receberam pagamento e já estavam há dois dias sem comida. Vítimas e motorista foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Susto na segunda ponte. Hoje, pela manhã, um carro pegou fogo. Uma cena bem parecida aconteceu também no mesmo local ontem à noite. Vejam essas imagens. Elas mostram carros pegando fogo em cima da segunda ponte. O primeiro, na imagem mais escura, aconteceu à noite, na descida para Cariacica. O fogo destrói tudo rapidamente. O segundo incêndio aconteceu já de manhã, no sentido contrário, seguindo para a vitória. Nesta imagem, dá para ver que o fogo começa no motor e não demora muito para transformar o carro numa única labarida. O corpo de bombeiros foi atender ao chamado. Conteve o fogo, mas o carro ficou completamente destruído. Foram dois casos bem excepcionais em curto espaço de tempo. E no segundo, é claro, o trânsito na segunda ponte ficou bem complicado. Criminosos atiram no meio da rua e determinam o toque de recolher no bairro Andorinhas, em Vitória. As aulas numa escola foram suspensas. A cena se repetiu durante toda a tarde no bairro Andorinhas, em Vitória. A polícia precisou reforçar a segurança depois de um toque de recolher dado por criminosos. Segundo moradores, os bandidos estavam circulando de carro pelas ruas, disparando tiros e ordenando que todos saíssem das ruas. Em função do toque de recolher, o diretor dessa escola, que fica no bairro, precisou ligar para os pais dos alunos e pedir para que eles levassem as crianças de volta para casa. As aulas do turno da tarde e da noite também foram suspensas. O bilhete no portão informa que as aulas estavam suspensas depois que rajadas de tiros foram escutadas no entorno da escola municipal. O clima de violência no bairro se agravou depois da morte do menino Vitor Gabriel Abílio, de 14 anos, no último domingo. O adolescente foi a um campo do bairro para jogar futebol com os amigos e, quando voltava para casa, foi surpreendido pelos criminosos. O menino foi assassinado com tiros na cabeça, costas e perna. Vitor não tinha passagem pela polícia. A família acredita que ele tenha sido confundido. Bom, apesar do que nossa equipe constatou no bairro, a polícia militar disse que não teve toque de recolher. Essa é a última semana da campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Até o momento, quase 80% do público-alvo já foi vacinado. Dói um pouquinho, a gente sabe, mas é mais do que necessário, né? Tudo bem que a pequena Yasmin, de 4 anos, ainda não tem noção dos perigos do sarampo e da poliomielite. Mas os pais sabem. É por isso que é importante aproveitar o mês da campanha. É melhor imunizar agora, né, enquanto estão novos, para no futuro não ter que ficar sofrendo em hospitais, devido a essas doenças que estão se espalhando. Então é melhor imunizar para cortar o mal pela raiz. Ela chora um pouquinho, mas é melhor trazer do que ter problemas depois. O próximo foi o Miguel, de 2 anos. Ele é forte também, viu? Na verdade, parece que a mãe sofreu mais do que o filho. Mas a imunização, que é fundamental, ninguém nega, né, Rebeca? É demais, porque mesmo com um pouquinho de medo de dar alguma reação ruim, mas o importante é dar do mesmo jeito, né? Para não dar outra coisa pior. A campanha especial de vacinação contra a poliomielite e o sarampo chega ao fim na próxima sexta-feira, dia 31 de agosto. E é importante correr, viu? Porque em todo o país não há previsão para a prorrogação da campanha. O Espírito Santo já vacinou mais de 168 mil crianças contra a poliomielite e mais de 167 mil contra o sarampo. É o terceiro estado do país com maior percentual de imunizações, ficando atrás apenas do Amapá e de Rondônia. Isso significa que o Capixaba aderiu à campanha de vacinação e nós esperamos que até sexta-feira esse número ainda melhore, para nós chegarmos então a 95% de cobertura, que é a meta mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde. Lembrando que o público-alvo é formado por crianças de um ano até menores de cinco anos de idade. E lembrando que a campanha de vacinação é indiscriminada. Ou seja, independente da situação vacinal da criança, todas vão receber essa dose de reforço da vacina contra o sarampo, que é a triplice viral, e a vacina contra a poliomielite. Que assim previne muitas doenças que estão aparecendo. O importante é estar sempre com o cartão de vacina em dias. Só reforçando a campanha de vacinação, vai até a próxima sexta-feira e é destinada para crianças de até cinco anos de idade. Há mudança de tempo no estado. A expectativa é que a previsão de temperaturas mais baixas e essa chuvinha fiquem por aqui pelo menos até quinta-feira. Uma olhada rápida para cima e o capixaba descobre que o tempo virou. Sair de casa sem um casaco básico está difícil, só mesmo para os homens e mulheres de gelo. E toda essa inversão de temperatura foi causada pela famosa frente fria. O final da noite, madrugada de domingo para segunda, o tempo já fechou um pouco mais aqui na região da Grande Vitória. Começou a chuviscar fraco, uma chuva bem fraca nessa região. E isso foi provocado pela frente fria, que ficou semistacionária. Ela está semistacionária aqui na região localizada entre o sul da Bahia e o sul do Rio de Janeiro. As imagens de satélite mostram que a frente fria está indo embora. Mas enquanto isso, as temperaturas caem e a chuva obriga o trabalhador a sair de casa equipado. Para quem se liga em números, a máxima registrada em Vitória nesta terça-feira foi de 22,6 graus. Hoje nós tivemos uma temperatura baixa, porque o capixaba está habituado a ter, mas é normal, é típico dessa época do ano, que é uma época mais fria. Boa parte das menores temperaturas do ano são registradas no mês de agosto, entre agosto, final de agosto e setembro. Apesar dos capixabas terem tirado os casacos do armário, ele não vai ser muito útil no próximo final de semana. Pelo menos é o que diz a previsão. As temperaturas devem aumentar ao longo da semana e no próximo sábado e domingo, o sol deve voltar a aparecer no céu. O frio tende a diminuir já na quarta, né? Teremos algumas aberturas de sol em boa parte do estado. O frio deve continuar a temperaturas bem amenas ainda ao longo dessa quarta e da quinta-feira, com uma tendência de que o tempo abra um pouco mais aí ao longo do final de semana. Então, para amanhã, quarta-feira, a temperatura começa a aumentar um pouco. Mas, apesar das aberturas de sol, nuvens que avançam do mar provocam chuvas isoladas no norte do estado e na Grande Vitória. Na capital, mínima de 17 e máxima de 24 graus. E a seguir, o Ministério Público processou quatro associações militares e pede o ressarcimento de 37 milhões de reais. A greve da Polícia Militar do ano passado. O Ministério Público processou quatro associações e pede o ressarcimento de 37 milhões de reais. Na ação, o Ministério Público Federal alega que os 22 dias de paralisação dos policiais militares causaram prejuízos ao estado, principalmente no que se refere à mobilização e manutenção de tropas armadas que vieram para o Espírito Santo para garantir a ordem. O Ministério Público Federal pede também o ressarcimento de 12 milhões de reais por dano moral coletivo causado à sociedade capixaba durante a greve. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. E aí 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 E aí